Olá meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, vamos falar hoje sobre o notebook da Dell, modelo com Core i7, tem SSD. Esse modelo de notebook está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, quem quiser é só acessar para poder conferir, tá bom? Eu também sempre tenho que fazer uma pesquisa de preço, galera, para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil aí, e aí eu deixo todos os links de referência na descrição. Quem quiser, acessa, dá uma conferida, vê todos os detalhes, todas as informações. Se você já tiver o Inspiron 3583MS90P, deixa aqui nos comentários o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, se você já teve esse notebook, como é que os pontos positivos, os pontos negativos, como você está utilizando. Isso é muito legal, pessoal, porque vocês ajudam muito outras pessoas que acessam aqui o canal também e querem saber mais informações. Às vezes tem algo que você não gosta, que, cara, pode ser que alguém vai precisar daquilo, e aí você compartilhando vai ajudar demais a galera que está chegando por aqui. É muito legal sempre ter vocês participando aqui do canal, deixando tudo nos comentários, beleza? Então ele está em promoção, o link está aí na descrição. Esse modelo é super show de bola porque tem Core 7 de oitava geração, já é um processador mais rápido, já é um processador mais parrudo, para quem precisa de agilidade, de processamento, um processamento maior. Às vezes você quer trabalhar com um Photoshop, por exemplo, você quer trabalhar com um Quorum Draw para fazer vetor, imagens, uma parte de criação, você quer utilizar esse tipo de ferramenta, super legal, é um tipo de máquina que você vai poder, que ela tem uma relação de custo-benefício, mas você consegue, ao mesmo tempo que utilizar muito bem. Para estudo, escola, para você que mexe com Word, Excel, navega na internet, abre e-mail, acessa o site, vê vídeo no YouTube, assiste um Netflix, por exemplo, se você tiver a aplicação do Netflix, conta no Netflix, baixada, por exemplo. Cara, para esse tipo de tarefa, é sossegado, essa máquina roda tranquilo, tranquilo, assim, sem problema nenhum. Agora, você que quer utilizar softwares mais pesados de criação de conteúdo, muitos dos softwares você consegue utilizar aqui. Ela é uma máquina que dá para editar vídeo, mas, galera, não é aquele tipo de máquina super parruda, ela não foi construída para editar vídeo. Normalmente, quem edita, você que trabalha com criação visual, normalmente o pessoal acaba pegando computador de mesa, né? Mas qual que é o problema de você pegar computador de mesa? É que você tem que investir muito. Às vezes você vai ter que investir 3, 4, 5 vezes mais, né? Para poder ser edição de vídeo. Agora, para você que quer portabilidade, quer um notebook, já quer poder levar para cima e para baixo, quer um processador rápido, você quer editar vídeo como a maior parte dos canais do YouTube fazem, né? Bota um vídeo um do lado do outro, adiciona uma trilha de música, bota uma trilha de áudio que você captou de você falando, outras imagens, adicionando. Isso aí dá para editar sem problema nenhum. Como a maior parte dos canais do YouTube fazem, dá para editar vídeo sim. Agora, quem trabalha com... Você que grava comercial, você que trabalha com casamento, filmando em 4K, 8K, com câmera de cinema, esse tipo de coisa, aí provavelmente você vai ter que investir em uma máquina mais parruda. E assim, a maior parte do pessoal que eu vejo que trabalha com vídeo, acaba tendo notebooks gamers, notebooks que custam muito, mas o pesado mesmo, acaba nem fazendo nesses notebooks. Eles têm... Se chamam fazenda de renderização, né? A Farmer Render, que são muitas placas de vídeo, são máquinas bem pesadas, pessoal, que acaba custando muito mais. Então, não é a proposta dessa máquina. Quer editar normal para o YouTube como a maior parte dos canais? Beleza, agora você que trabalha com vídeo, precisa entregar material para a produtora, aí acaba sendo inviável, porque a máquina não vai suportar tudo isso, né? Galera, esse modelo tem 256 no SSD, e eu gosto muito de falar da parte de vídeo, porque hoje em dia o pessoal vem perguntar muito. Cara, dá para editar vídeo 4K, 8K? Cara, depende. Se você gravar do seu celular, o celular, às vezes, ele pega... Alguns modelos, ele pega menos informação do que uma câmera profissional, né? As câmeras profissionais conseguem ter mais informação na imagem. Então, a máquina pode até renderizar um vídeo em 4K, você consegue editar, mas vai demorar bastante. Agora, dependendo do modelo de câmera que você utilizar, aí a máquina vai acabar fechando o programa, porque não aguenta o tanto de informação que tem, né? Então, esse modelo aqui tem 256, é uma proposta boa, já avançada de computador, também tem tela de 15,6 polegadas, é uma tela bem grande. E por que 15,6 polegadas? Por conta do teclado numérico, né? Então, você tem teclado numérico, o computador, ele cresce horizontalmente, você tem uma região ali maior para poder apoiar suas mãos, para poder digitar, é muito mais confortável. E para quem gosta de ver vídeo, filme, consome muito conteúdo via YouTube, estuda, faz reunião online, né? Ele tem um webcam, via transmissão de vídeo, cara, é sensacional. E para isso, é uma máquina muito, muito boa mesmo, até alguns jogos, pessoal, dá para você rodar, porque Core i7, 256 no SSD, e 8 GB de RAM, muitos jogos já são compatíveis com essa configuração aqui. Não é um PC gamer, mas também já é um PC mais avançado, já é um notebook mais parrudo, com mais tecnologia embarcada. Beleza? Galera, custo-benefício com performance. Para você que não quer mais máquina de entrada, máquina fraca, cara, na minha opinião, esse é um tipo de notebook muito legal para você levar para cima e para baixo, fazer trabalho de universidade, escola, trabalho comum, que você escreve e-mail, atende pessoas pelo WhatsApp Web, pesquisa, vê planilha, baixa PDF, esse tipo de coisa, tranquilo, essa máquina vai fazer isso, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu gosto de falar mais dos softwares pesados, porque às vezes tem uma galera que quer mexer com coisa pesada, mas não dá para investir muito. Então, assim, dá para você mexer com muita coisa pesada nessa máquina, mas só quando você é muito específico, lá na categoria de vídeos, por exemplo, de filmemaker mesmo, que trabalha com audiovisual, aí o investimento tem que ser, às vezes, três, quatro, cinco vezes maior em máquinas que podem ser da Dell ou não, mas a maior parte do pessoal que trabalha já nessa categoria acaba importando muita coisa, montando a dedo, o computador. Tá bom? Então é isso, gente. Aproveita para deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o link para conferir esse modelo de notebook que está aí na descrição. Acessa lá, confere, acho que vocês vão curtir bastante. Está em promoção, acho que é uma boa oportunidade, principalmente por ser um notebook da Dell, uma marca mundialmente conhecida e muito famosa. A Dell é muito forte em monitor, notebook e computadores empresariais. A Dell tem uma força muito grande, um know-how muito grande, e os caras têm evoluído, cara, ano após ano, e esse modelo está bem, bem show de bola, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Tá bom? O link está aí na descrição, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.